salve galerinha do youtube bem-vindos ao nosso canal vamos continuar o nosso projetinho aqui nosso joguinho feito com arduino vou mostrar como a gente deixou nosso projeto aqui o nosso contador decimal contando aí um display central agora a gente vai mexer com os leds belezinha tudo no i2c eu vou criar uma função para a gente fazer isso primeiro vou fazer um sorteio então vou criar uma função de sorteio chamar aqui de sorte e tipo byte ela vai nos retornar um byte também vou criar uma função para controlar os leds vou chamar aqui de show led vai estar recebendo o número e o dispositivo que são dois que a gente vai ter seis jóia vou criar uma variável aqui para pegar a posição do sorteio tipo byte e vamos lá para nossa função função de sorteio tipo byte vou criar uma variável para guardar o valor do sorteio primeiro vou igualar o valor com o valor sorteado e o sistema vai ser o seguinte dentro de um while eu vou estar verificando se essas variáveis são iguais se for igual é porque o número tá repetido não tá sorteado né só tinha um mesmo número então vai ficar preso aqui até sair um número novo número aleatório vou passar o que vem no sorteio por 13 a minha variável vou retornar ela belezinha assim ele vai gerar para gente um número de 0 a 13 são 14 números que o zero também conta vamos criar a função que exibe os leds show led vai receber o número que eu quero que exiba e o dispositivo que eu vou estar usando device inicialmente a gente só vai chamar a nossa função write data vou enviar o número e o dispositivo vamos fazer um teste primeiro belezinha vou chamar ela aqui show led vou enviar o número que está contando 0 1 2 etc e o endereço vai ser 32 ou seja o nosso primeiro sei ok sei zero ali vamos testar para gente ver é só o sei de cima o zero belezinha tá contando aí só que tá contando em binário né a gente vai ter que converter isso e aplicar o mesmo por sei de baixo joia joia então vamos lá que eu vou fazer eu vou colocar as posições dos leds que eu quero que acenda em um vetor são 10 números de 0 a 9 e as posições vai ser 1 2 4 8 16 32 64 e 128 não posso pôr mais porque o byte só cabe até 256 no próximo ele já estoura aqui eu quero oito números porque são oito portas de cada ci agora em vez de eu exibir um número eu vou exibir a posição do led aqui no vetor simples assim ok vamos testar para gente ver joia 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 já exibindo os leds ali na sequência de forma ordenada agora a gente vai fazer o mesmo para o sei de baixo o nosso segundo byte são os próximos oito bits vou criar uma variável que verifica o segundo sei de uma de deck e tipo booleana e vai ser o seguinte se o número for maior que 7 é o sei de baixo então o deck vai ser verdadeiro beleza agora eu vou aplicar aqui o dispositivo mais o deck se ele for verdadeiro ele troca para o sei de baixo o dispositivo é 32 com mais um 33 que é o sei de baixo e aqui vai ser o seguinte como o de baixo vai contar de 0 a 8 também e eu já estou passando de 7 eu vou voltar a 8 e ele começa a contar de novo pelo 0 novamente beleza o deck é verdadeiro vezes 8 é 8 menos 8 é 0 joia eu vou adicionar um aqui para o meu dispositivo vai ser o dispositivo 32 e o dispositivo 33 é só isso aqui eu coloquei um a mais vou passar todos eles para 0 para a gente poder zerar o sei de cima eu vou escrever o sei de baixo eu zero o sei de cima eu vou escrever o sei de cima e o zero o sei de baixo então eu já zero logo os dois e envio o valor aqui embaixo vamos testar para a gente ver beleza agora vai ter que acender pelos dois seis joia joia beleza a leitura total ele continua a ler aqui mas ele vai parar porque a gente só vai contar até 14 que é o número de LEDs ali belezinha testar de novo joia joia o original é até 12 coloquei 12 LEDs a mais porque sobrou no pó se o pessoal quiser pode pôr até mais quatro ali né sobrou mais quatro pinos ali dois em cada seis mas eu acho que vai ficar muito belezinha é isso aí bom agora a gente vai fazer o sistema de fichas vou chamar aqui de coins moedas e eu vou utilizar o timer on que a gente fez no outro joguinho deixa eu colocar logo as constantes para os pinos do Arduino vão ser as fichas o número 3 o relé vai ser o 12 o botão que joga é só um botão no jogo ele joga ou dá o start vai ser o pino 2 o alto-falante o pino 13 belezinha vou criar uma variável aqui para guardar os créditos começando ali com 0 e está aqui os botões eu já tinha colocado belezinha o hit ou o start é o pino 2 as fichas o pino 3 o falante o pino 13 e o relé o pino 12 belezinha joia a gente vai guardar os créditos ali no display numérico nosso timer on vai estar controlando o sistema das fichas para não dar erro está mexendo com dinheiro então vamos lá fazer igual ao outro jogo vamos inicializar aqui o timer 1 eu vou colocar com 100 milissegundos beleza já está bom e embaixo a gente vai conectar a chamada com a nossa função coins para isso ela tem que ser de tipo void por isso que eu coloquei void ali belezinha deixa eu colocar aqui a configuração dos nossos pinos o relé como saída o falante como saída os botões como entrada joia joia bom agora vamos criar a função das fichas coins eu vou criar uma variável boleana estática para evitar que o botão dispare belezinha só vai enviar uma ficha por vez se caso eu pressionar o botão das fichas ou seja o ficheiro o pessoal usa um ficheiro ali estiver liberado vamos estar aumentando o número de créditos crédito mais mais ok verificar aqui se a tecla está sendo pressionada para não enroscar e é só isso simples simples agora ali no nosso contador eu vou estar enviando o número de créditos para a gente poder estar vendo quantas fichas a gente tem belezinha só isso vamos testar para a gente ver belezinha os LEDs correndo ali eu vou adicionar créditos joia joia funcionando aqui e exibindo ali no nosso display bacana é isso aí a gente vai continuar mais para frente vamos finalizar esse jogo espero que o pessoal tenha gostado esteja entendendo e até a próxima aí galera com mais programação valeu tchau